Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje vocês vão aprender a tocar a versão simplificada da música Quem Ama Cuida, da dupla Maria Cecília Rodolfo. Essa é uma música bem legal para quem está começando a tocar, pois pode treinar várias posições usando ritmos parecidos. E para vocês verem como é, eu vou tocar um trecho maior, então saca só! Se a gente quer, a gente vai à luta, mas não desligue o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Ei, não é ciúme, eu confio em você, luta sempre onde você estiver. E mesmo estando ausente, eu vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar, eu vou, se for pra fazer amor, eu largo tudo, tudo e vou à luta. Mas não desligue o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento, é de dar inveja a um amor assim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Eu sou capaz de ler até ser pensamento, só pra saber se tá pensando em mim. Lá, lá, i, lá, i, lá, i, lá, i, lá, i, só pra saber se tá pensando em mim. Na primeira parte da canção, nós vamos usar seis acordes. O Ré maior. O Lá maior. Si menor. Fá sustenido menor. Sol maior. E o Mi menor. Olha só. Não me que se eu lhe perguntar. Nem pode se estressar se eu quiser saber. Com quem, aonde você tá. Que hora vai voltar e o que vai fazer. Não tô pegando no seu pé. É que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas não desligue o celular. Eu vou te rastrear. Porque quem ama, tu me dá. Ei, não é ciúme. Eu confio em você. E me torce pra onde você estiver. E mesmo estando ausente. Eu vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar, eu vou. E se for pra fazer amor, eu largo tudo, tudo e vou à luta. Mas não desligue o celular. Eu vou te rastrear. Porque quem ama, tu me dá. Para fazer o ritmo da introdução e da primeira parte dessa música, nós vamos usar um padrão bem comum para as músicas de sertanejo atuais, que fica assim. Duas pra baixo. Duas pra cima. Pra baixo. Pra cima. Nós vamos fazer esse ritmo seguindo a ordem dos acordes desse jeito aqui. Nós começamos tocando o ritmo quatro vezes para o acorde de Ré maior. Segunda vez. Terceira vez. E quarta. Depois vamos tocar duas vezes o ritmo para o Lá maior. Para o Si menor. Para o Fá sustenido menor. Sol maior. E Ré maior. Agora vamos tocar o ritmo apenas uma vez para o Mi menor. Para o Sol maior. Lá maior. Ré maior. E de volta para o Lá maior. E para terminar essa parte, é só repetir todo esse trecho. Tocando o padrão do ritmo apenas duas vezes no primeiro acorde, ao invés de quatro vezes, como fizemos no começo. Na hora de tocar o refrão dessa música, nós vamos usar os mesmos acordes que eu ensinei na primeira parte, com a adição de mais um novo acorde, que é o Dó maior, olha só. O ritmo é um pouco diferente, assim como a ordem em que os acordes aparecem. Então dá uma olhada. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja a um amor assim. E o ritmo padrão do refrão da música é assim. Ele é bem parecido com o primeiro ritmo que eu ensinei. Toca uma para baixo. Uma para baixo e bate. Duas para cima. Uma para baixo e bate, abafando o som. E mais uma para cima. E com esse ritmo, nós vamos seguir essa ordem de acordes aqui. Ré maior. Lá maior. Si menor. Fá sustenido menor. Sol maior. Mi menor. E Lá maior. O Lá maior vamos tocar duas vezes. E depois vamos repetir essa ordem desde o começo. Ré maior. Lá maior. Si menor. Fá sustenido menor. E Sol maior. E na hora de tocar o Mi menor, vamos substituir pelo Lá maior. E voltamos para o Ré maior. E de volta para o Lá maior. Na hora de tocar a base do solo da música, é só repetir a segunda parte do refrão, com o mesmo ritmo e os mesmos acordes. E um último comentário sobre o ritmo. No último refrão da música, nós vamos tocar toda a sequência que eu ensinei duas vezes. E depois, nós vamos sinalizar assim. Ré maior. Fá sustenido menor. Sol maior. Lá maior. Então, um ritmo especial. Nós vamos tocar o Dó dessa forma. Monto o acorde e toco uma para baixo. Depois, monto o Sol maior e toco uma para baixo. E monto o Ré maior e toco uma para baixo. Para quem tiver dificuldade em fazer esses acordes rápidos assim, a gente pode fazer o primeiro acorde, o Dó maior, e tocar o ritmo duas vezes para ele. Que vai ficar parecido com a versão ao vivo da música. Depois, a gente toca para baixo no Dó. Sol. E Ré. E é isso aí. Essa foi a versão simplificada da música Quem Ama Cuida, da dupla Maria Cecília Rodolfo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, é só deixar um comentário aqui embaixo e acessarem os outros vídeos que estão na página do Cifra Club. E uma ótima pedida é acompanhar as últimas novidades do site, seguindo o Cifra Club pelo Twitter. Eu espero que todos tenham gostado. E falou! E aí E aí